Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar com vocês aqui em mais uma sessão virtual que temos feito pelo Programa de Saúde Pública. Hoje temos o prazer de não só ter o professor Rafael Guimarães, que é docente do programa, mas também tem o Gabriel Borges, que é do IBGE. A sessão hoje vai discutir o tema do panorama do Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. Acredito que vão trazer informações bem atuais sobre a situação do Covid na cidade. Eu queria pedir inicialmente que todos mantenham os seus áudios desligados. Só liguem o áudio quando forem se pronunciar. É claro que não precisa necessariamente estar com o vídeo fechado. Com o vídeo fechado, a transmissão fica muito melhor, mas é sempre bom quem for falar e sempre que for falar se apresentar antes, abrir o vídeo e abrir o seu áudio. Na medida do possível, eu vou estar aqui ajudando também a controlar essa questão de ir fechando os áudios que às vezes a gente esquece e o barulho acaba atrapalhando. Então nós vamos ter esse momento, que vai ser o momento, o professor Rafael vai estar de alguma forma também moderando a sessão, mas ele vai ter um momento de apresentação junto com o professor Gabriel. Depois que nós tivermos as apresentações, nós vamos então abrir para as perguntas. As perguntas podem ser feitas pelo chat ou então as pessoas podem fazer diretamente. Eu sempre gosto quando as pessoas fazem a pergunta diretamente porque às vezes o chat fica com tanta informação que a gente acaba correndo o risco de perder alguma coisa. Mas se as pessoas preferirem se manifestar pelo chat, não tem nenhum problema, tá? Então, enfim, é isso. Eu desejo que tenhamos uma boa sessão. Rafael, a palavra está com você. Ah, só lembrando que em geral nós temos uma sessão por semana, mas semana que vem nós vamos ter duas sessões. Fiquem atentos, tá? Temos a sessão na segunda-feira organizada pela professora Simone Oliveira e depois no dia 15 com a professora Mônica Magalhães, né? Que é também do programa e do ICIC, que vai estar falando para a gente sobre monitora a Covid. Então, é só para a gente ficar atento nessa mudança, porque a gente faz também de acordo com a disponibilidade de agenda dos docentes, tá? Então, só para ficarem atentos. Muito obrigada aí, Rafael. A palavra está com você agora. Bom, boa tarde, pessoal. Marli, queria te agradecer pelo convite, por compor, para a gente poder tentar montar essa sessão de hoje. Queria agradecer demais ao Gabriel por participar da sessão. Vai ser uma experiência muito bacana para a gente. E a gente quis falar um pouco sobre a cidade do Rio de Janeiro, porque a gente tem monitorado muito as questões relativas à Covid no Brasil, tem visto algumas questões importantes com relação à diferenciação, tanto da incidência quanto da mortalidade, quando a gente compara as unidades da federação, as capitais, e a gente consegue observar bastante as desigualdades regionais. E o Rio de Janeiro tem algumas peculiaridades no que diz respeito à conformação social e espacial da cidade, também tem uma marcada desigualdade interurbana. E olhar um pouco para a cidade do Rio de Janeiro ajuda a gente a pensar o que significa pensar as diferentes escalas que a gente tem hoje no Brasil para poder olhar o comportamento da pandemia. Então, por conta disso, eu falei com o Gabriel. O Gabriel tem feito um trabalho muito bacana de fazer também o monitoramento da pandemia na cidade do Rio, tem acompanhado os dados. Eu tenho acompanhado os dados junto com a equipe que está trabalhando no monitor a Covid, que é coordenado pelo professor Cristóvão, do CIT. E aí, de adiante, eu queria agradecer à equipe, porque as discussões que a gente tem feito têm sido muito produtivas e a gente tem feito análises que têm sido muito legais de debater no conjunto das pessoas. O grupo tem uma diversidade incrível, a gente tem sanitaristas, geógrafos, cartógrafos, enfermeiros, engenheiros, geógrafos, tem uma diversidade enorme de discursos. Eu vou compartilhar agora a tela, eu vou começar a apresentação, vou falar um pouquinho dessa caracterização da cidade do Rio, um pouco de como é que anda a pandemia na cidade. Na sequência, o Gabriel continua para poder falar um pouquinho dessa desigualdade interurbana que a gente tem na cidade. Quando a gente começou a observar o fenômeno da pandemia no mundo, logo de início a gente notou que certas cidades estavam apresentando certas características bastante peculiares. Eu acho que o exemplo mais evidente disso foi a cidade de Nova Iorque, dos Estados Unidos, que logo despontou como um dos epicentros no mundo e inclusive a velocidade de propagação do vírus lá era muito superior aos Estados Unidos como um todo, inclusive. E aí a gente viu que a disseminação do vírus e também o comportamento social atrelado às medidas de distanciamento estavam muito associadas às populações mais específicas e às formas de ocupação do território. Então, isso foi uma das razões, tem sido uma das razões que a literatura tem apontado para explicar a diferença do comportamento da pandemia em Nova Iorque do que foi para o restante dos Estados Unidos. E a gente já tem alguns pesquisadores apontando que o Rio de Janeiro, brasileiro, a cidade do Rio de Janeiro, ela tem um potencial grande de se tornar Nova Iorque brasileira no sentido de ser uma cidade bastante diferenciada no que diz respeito ao comportamento da pandemia. Então, olhar um pouco para a cidade é importante por isso. Então, o que tem de principal característica hoje no Rio de Janeiro que aponta isso para a gente? Primeiro que ela é a segunda cidade com o maior número de casos de doença, ela só é ultrapassada pela cidade de São Paulo, embora a gente tenha observado nas últimas semanas que a tendência de velocidade de incremento da curva tem afastado um pouco o Rio de Janeiro de São Paulo. Então, se a gente não tiver o devido cuidado com o distanciamento, a gente tem potencial para ultrapassar São Paulo em algumas semanas. Uma outra questão importante para a cidade do Rio é que a gente tem uma dinâmica social, de muita conectividade com outros centros urbanos, porque a cidade do Rio de Janeiro se comporta como um hub para diversos tipos de rotas comerciais, migrações pendulares, movimento sazonal. Então, isso está muito relacionado não somente com cidades mais distantes da capital, mas na própria região periurbana, região metropolitana e as macro-regiões que estão um pouquinho mais próximas da capital. Isso potencializa a capacidade de disseminação do vírus para essas cidades menores no entorno. E a gente tem no Rio de Janeiro uma marcada desigualdade sócio-espacial, no que diz respeito a uma série de indicadores, como é o caso das formas de habitação, as aglomerações subnormais, a densidade demográfica dos bairros, a desigualdade de renda dos estados populacionais, a concentração de pobreza e a distribuição da rede assistencial no município como um todo. Então, isso diz para a gente que o Rio de Janeiro tem algumas particularidades que merecem ser olhadas com mais cuidado. Eu fiz uma rápida síntese de alguns indicadores demográficos e sociais para mostrar um pouco o que tem de diferente, então, no município do Rio. Quando a gente olha, por exemplo, aqui as pirâmides etárias, quando eu comparo o Brasil, o estado do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro e a região metropolitana, o que a gente observa é que a população do município do Rio é levemente mais envelhecida do que a população brasileira e a população do estado do Rio de Janeiro, o que para a gente já é um sinal amarelo que fica acionado, porque já é relativamente consensuado na literatura de que as populações mais velhas têm uma probabilidade maior de apresentar as formas mais graves da doença. Então, isso é alguma coisa que nos desperta muito a atenção. Além disso, a gente tem uma concentração de pessoas em idade mais velha do sexo feminino, o que não é uma surpresa, na verdade, ser um comportamento bastante esperado, inclusive, de qualquer subpopulação brasileira, como tem acontecido nos países do mundo, as mulheres têm uma expectativa de vida maior, então espera-se que as partes etárias superiores tenham uma maior quantidade de mulheres do que de homens. Mas é interessante notar essa diferença que existe entre a composição populacional desses lugares. Com relação aos indicadores populacionais que descrevem um pouco como é que tem sido a dinâmica demográfica da população, o que a gente observa é que, comparado com o Brasil, comparado com o estado do Rio de Janeiro principalmente, o município do Rio, ele apresenta uma taxa de fecundidade total menor, ou seja, uma menor quantidade de nascimentos por mulheres em idade reprodutiva e a gente tem uma esperança de vida ao nascer maior do que a população brasileira e a população do estado do Rio de Janeiro. Isso significa dizer que eu tenho um efeito intergeracional, eu vou tendo uma reposição menor de população e eu vou prolongando a vida daqueles que estão vivos. Isso significa que a gente acaba tendo como consequência aquilo que eu vi na figura anterior, que é o envelhecimento da população. Então a gente consegue ver o envelhecimento em termos absolutos, ou seja, um aumento para a quantidade de idosos e o envelhecimento relativo, que é o aumento da proporção de idosos comparado com a população total. Com relação à razão de dependência e ao índice de envelhecimento, a gente também vê uma diferença dentro dessas escalas. O município do Rio de Janeiro tem uma razão de dependência total menor do que o estado do Rio de Janeiro e o Brasil. Lembrando que a razão de dependência total tem toda a população que não é economicamente ativa. Então, tanto jovens quanto idosos. Então, o que a gente tem na prática aqui é uma população economicamente ativa menor. Quando a gente olha o Brasil e os Estados Unidos, porque a gente tem uma casa de transição onde a gente ainda concentra uma quantidade grande de adultos comparando jovens e idosos. Com relação ao índice de envelhecimento, então a gente tem um índice de envelhecimento maior no município do Rio de Janeiro. Então, isso sugere para a gente que essa razão de dependência total, no município do Rio de Janeiro, possivelmente está mais atrelada à população idosa e menos à população jovem. Então, esses indicadores ajudam um pouco a gente a ver, em termos de composição populacional, o que diferencia o município do Rio dos demais locais. Quando eu olho para os indicadores sociais, daí a gente encontra uma outra surpresa, que não é tão surpresa assim. A gente tem uma concentração menor de extremamente pobres no município do Rio. Então, comparado ao Brasil e ao Estado do Rio, a gente tem uma menor proporção de pessoas cuja renda per capita média é inferior a um quarto de salário mínimo. No entanto, a gente tem um alto índice de DINI, o que sugere para a gente que, embora a gente tenha uma concentração menor, perdão, a gente tenha uma proporção menor de extremamente pobres, possivelmente esses extremamente pobres estão concentrados em extratos específicos no município, porque a gente tem uma profunda desigualdade. Então, são dois problemas com que a gente tem que lidar em conjunto, porque muitos estudos hoje internacionais descrevem de que tem um efeito sinérgico entre você ter uma proporção de extremamente pobres e uma profunda desigualdade social. Então, esses dois indicadores sozinhos representam problemas, mas eles, em conjunto, potencializam um ao outro. Então, o fato de a gente ter esse cenário para o município do Rio de Janeiro, para a gente, é um alerta, não só para a Covid, mas para vários aspectos diferentes da saúde pública. E aí, quando a gente olha a taxa de mortalidade infantil e o índice de desenvolvimento humano do município, o que a gente vê, considerando a taxa de mortalidade infantil como um indicador proxy de condição social, a gente tem uma condição um pouco melhor do que o Brasil e o estado do Rio de Janeiro e a gente tem o IDH comparado com o Brasil e o estado também é um pouco superior. Então, a gente tem um cenário de uma cidade que é relativamente desenvolvida, que apresenta, em média, uma população um pouco mais rica, vamos dizer assim, do que a população brasileira, mas com uma desigualdade social bastante marcada e isso faz muita diferença para o contexto de saúde dessas populações. Se a gente for pensar no modelo de determinação social do processo de saúde e doença, a desigualdade social e a pobreza, quando trabalham em conjunto, elas têm um grande destaque nesses corpos de questões de saúde pública que são desafiadoras para o sistema de saúde. Rafael, desculpa, tem uma pergunta aqui no chat de qual o ano ou o período que você está considerando para esses dados. Desculpa, é que eu estou com a tela aberta, não estou acompanhando o chat. Esses dados são da PNAD Contínua, então são dados de 2018. Bom, quando a gente olha um pouco agora, Brasil, Estado do Rio, Município do Rio, com relação à incidência e mortalidade para a Covid, daí a gente olha que tem alguma pequena diferença aqui na descrição da doença. Essa figura é criada da seguinte forma, ela é um heatmap. Então, quando você tem as cores mais quentes, são os momentos no tempo onde você tem uma maior concentração daquele problema que você está medindo, que no nosso caso são a incidência e a mortalidade. Então, isso diz para a gente que no Brasil, por exemplo, embora a gente tenha visto uma nota que saiu recentemente do Ministério da Saúde, dizendo que a gente atingiu o platô para a Covid no Brasil, a situação não é exatamente essa. A gente ainda tem algum crescimento de doença, tem ali um crescimento mais oscilatório adiante, mas a gente ainda não pode considerar que a gente está no início do declínio da doença. O que se representa, de fato, é que o Brasil concentra nas últimas três semanas a maior ocorrência de casos semanais, aqui em cima são as semanas epidemiológicas. Quando a gente olha o estado do Rio e o município do Rio, a gente já olha que esse momento de ápice, ele aconteceu em algum momento ali atrás, na semana 22, na 22ª semana epidemiológica, no município do Rio já desde a 21ª, mas a gente vem observando, vou mostrar adiante nas outras imagens, uma oscilação com relação a esse comportamento semanal. E isso vale também para a questão dos óbitos. Então, os óbitos têm se mantido de uma forma um pouco diferente no Brasil do que têm se mantido no estado do Rio e no município do Rio. A gente tem um aparente declínio, eu vou mostrar para vocês a imagem, de que esse declínio, a princípio, se mostra como sendo um declínio sustentado no tempo, ou seja, do ponto de vista estatístico, ele é uma redução do número de casos e de óbitos estatisticamente significativa, mas eu vou dizer já já que esse dado precisa ser olhado com muito cuidado, porque a gente ainda não tem tantos pontos no tempo, ou seja, tantas semanas epidemiológicas com declínio sustentado que justifiquem a adoção de medidas de flexibilização do distanciamento social. Aqui estão os casos novos semanais, então aqui tem um pouco essa descrição do que eu estou dizendo. O Brasil começa a apontar para alguma estabilidade nessa curva, mas na verdade não tem essa estabilidade ainda. O que a gente tem aqui é uma redução da velocidade de incremento, então vejam, isso não é um platô, isso significa que a gente está diminuindo a velocidade de crescimento, mas ela segue crescendo, está certo? Quando eu olho para o estado do Rio de Janeiro e para o município do Rio, então a gente tem aí uma diferença, como eu disse para vocês, marcando ali entre a 21ª e a 22ª semana epidemiológica, mas com um forte período de oscilação desde então. isso, a gente não tem como dizer isso enfaticamente, mas isso é fortemente sugestivo de duas coisas, de um retardo no diagnóstico dessas pessoas, então possivelmente a gente tem casos que estão sendo inflacionados nas semanas epidemiológicas em decorrência do atraso da obtenção do diagnóstico pelos testes, e também pelo fato de a gente ter ao longo dessas últimas 4 ou 5 semanas experimentado formas diferentes de flexibilização do distanciamento. Para vocês que estão assistindo e que são do Rio de Janeiro, da cidade, devem ter visto que nas últimas semanas a cidade tem estado cada vez mais cheia nas ruas. Então a gente tem, dependendo do bairro, dependendo da região administrativa, mais ou menos gente circulando, a despeito da recomendação de distanciamento social que ainda está estabelecida na cidade, como está no Brasil também. Então esse é um dado importante. Quando eu olho aqui, esse é um gráfico que é uma análise que a gente chama de regressão segmentada, a gente olha no tempo os pontos e procura ver se em algum momento dessa série temporal há uma quebra dessa tendência, se por alguma razão ela muda de velocidade ou ela muda de tendência efetivamente e essa mudança é estatisticamente significativa. Ou seja, ela tenta dizer para a gente em que momento do tempo houve uma mudança nessa tendência a ponto de que isso potencialmente está criando uma nova tendência. Então o que a gente observa aqui é que a gente tem, para o Brasil, a gente tem três pontos diferentes de quebra dessa tendência, o que dá para a gente quatro intervalos no tempo e todos eles são de crescimento. Vejam, então entre a primeira e a 14ª semana epidemiológica do Brasil, a gente tem um aumento importante do número de casos que aqui não parece, na verdade, porque exponencialmente eles estão aumentando muito, obviamente, da 14ª semana para frente, que é mais ou menos o período de abril, que já é decorrido algum tempo do início da pandemia. Mas o que a gente vê é que tem um declínio da velocidade de incremento, que inicialmente era de 166, ela foi para 11,8. Isso significa dizer, vou tentar falar menos do número, mas do que aquilo significa. Significa que ao longo dessas semanas epidemiológicas, o que a gente tem observado é que a velocidade de aumento tem mudado, ela tem desacelerado. Isso não significa que ela tenha estabilizado ou que ela tenha começado a declinar. Ela está mais desacelerada, mas ela continua crescente. Então, esse é um ponto importante da gente destacar. Quando eu olho para o estado do Rio, aí eu vejo um comportamento um pouco diferente, como eu disse para vocês. Então, desde a 22ª semana, a gente vê já uma tendência de declínio, mas observem, ela não é uma tendência, vocês vão ver ali em cima no índice, a velocidade de incremento até a 22ª semana, era de 46, mais ou menos. Então, de novo, não vou me ater ao número, eu quero que vocês compreendam o significado disso. Esse número com esse asterisco do lado significa dizer que esse aumento durante estas semanas foi um aumento exponencial, foi um aumento estatisticamente significativo. Significa dizer que é um crescimento sustentado dentro desta apresentação de tendência que os dados mostram para a gente. Da 22ª semana em diante, os dados têm declinado, observem que esse indicador, a partir da 22ª semana, esse segmento verde passa a ser negativo, mas ele não tem o asterisco. Isso significa dizer que ele é um crescimento não significativo. Ele não é um decréscimo, não é um declínio sustentado no tempo. E a gente percebe isso só pela apresentação dos pontos, o quanto que eles estão oscilando nesse período. Isso para o estado do Rio. Quando eu olho para o município do Rio, a situação é mais ou menos semelhante. Claro, de uma forma geral, uma boa parte dos casos do estado se concentram na cidade do Rio. Então, a tendência tende a ser um pouco semelhante. Daqui a pouco vou mostrar uma outra figura, mostrando que isso tem mudado também um pouco no tempo. Mas, de novo, o que eu observo para a cidade do Rio de Janeiro, exemplo do estado, é que eu tenho um crescimento até a 21ª semana consistente, vamos dizer assim, e a partir da 21ª semana, um declínio, mas que não é consistente, ele não é significativo. Então, atentem para essa informação, porque isso diz um pouco para a gente de como tem se dado a pandemia no município. E a gente tem visto, acompanhado na mídia, das tentativas que o município tem feito para poder tentar flexibilizar cada vez mais as atividades que vão fazer com que tenha agregação de pessoas. Então, a gente ainda não tem evidência consistente que diga que já é o momento da gente fazer essa flexibilização. Quando eu olho para os óbitos, eu vejo uma situação mais ou menos semelhante ao que aconteceu com os casos. Então, aqui, para o Brasil, a gente vê um pouco mais claramente a tal platô a que o Ministério da Saúde se referiu, mas volto a dizer, ele não é exatamente um platô, ele tem uma mudança importante na velocidade de incremento, mas ele não significa que a gente estabilizou o número de casos semanais. Quando a gente olha para o estado do Rio e para o município do Rio, a gente vê um declínio, e aí esse declínio também com alguma oscilação. Só que o comportamento dessas tendências, essa mudança de tendência para óbito, ele é um pouquinho diferente da incidência. Então, o que eu tenho, por exemplo, no Brasil, de novo, eu tenho uma mudança aqui na velocidade de incremento, então a gente tem, claro, uma primeira fase onde a gente tem um crescimento muito lento do número de óbitos, porque a gente não tinha casos suficientes para poder balizar isso, mas ali a partir da décima semana epidemiológica, é um aumento bastante importante que vem reduzindo com o tempo, mas ainda é de crescimento e de crescimento significativo. Observem que todos esses períodos no tempo tem esse asterisco, o que significa dizer que eles ainda são consistentes. Então, tem uma mudança importante na velocidade, está diminuindo a velocidade com que a gente está tendo óbitos, mas essa velocidade ainda é positiva, ela ainda é crescente, a gente ainda está aumentando o número de óbitos, só que não com a mesma velocidade que a gente estava dois ou três meses atrás. Quando a gente olha agora para o estado e para o município, que eu vou mostrar adiante, aí é um pouquinho diferente, a gente já consegue observar aqui no estado e no município uma redução do número de óbitos e uma redução significativa. então vejam, para o estado do Rio de Janeiro aqui a redução significativa em torno de redução de 7,6 a cada semana epidemiológica e para o município do Rio mais ainda então de menos 9 os dois períodos significativos. Então, em alguma medida a gente pode dizer que a gente tem declinado o número de óbitos no município do Rio. Mas vejam, a gente tem uma quantidade de 6 ou 7 semanas no tempo dizendo isso para a gente. Ela é significativa, mas isso tem que ser visto com alguma cautela. Especialmente quando a gente compara a situação do estado do Rio com o município quando a gente tenta olhar um pouco para os casos do estado separados dos casos que estão no município do Rio. Então vejam o que acontece. Aqui para casos novos, vou mostrar também para a mortalidade. A gente tem essa curva que eu já tinha mostrado dos casos novos do estado do Rio. Nessa imagem ao lado a gente tem os casos do município do Rio que estão em vermelho e em amarelo estão os casos do estado do Rio descontados os casos do município. Então é como se eu estivesse olhando a série estado menos município. E aí a gente observa aqui que já faz algum tempo em que a gente consegue ter uma sobreposição muito evidente dessas duas curvas. o que indica para a gente e particularmente estou falando a partir da 25ª semana que os municípios do Rio tirando desculpa o estado do Rio tirando o município do Rio já ultrapassaram o número de casos da capital. A gente tem observado isso em diversas unidades da federação e isso fala para a gente a favor de uma interiorização da pandemia. significa dizer que a pandemia está conseguindo se disseminar para cidades de menor porte. Então a cidade de pequeno e médio porte especificamente do interior elas atualmente estão apresentando um maior número de casos do que a capital. E quando eu olho para os óbitos eu ainda não consigo observar isso. Então o município do Rio ele ainda é o grande diferencial para o estado no que diz respeito ao número de óbitos. Então os dois em declínio mas a gente vê uma diferença. Então se a gente for pensar em termos de estrutura de serviço de saúde isso fala muito para a gente do que significa a gente dizer com tranquilidade que a pandemia está reduzindo no Rio. Isso não é verdade. O que a gente pode dizer é que o interior já ultrapassa o número de casos mas a capital continua tendo uma grande quantidade dos casos do estado e a capital ela é o local do estado do Rio onde a gente tem maior capacidade instalada. Então grosseiramente falando a gente dispõe de um serviço de média da complexidade na capital que ainda está sendo bastante utilizada por esses casos potencialmente graves e que provavelmente vai continuar sendo usada por algum tempo porque esses casos migrando para o interior e para as cidades de menor porte potencialmente eles retornarão ao Rio de Janeiro para serem tratados porque as cidades de menor porte não necessariamente vão dispor de recursos necessários para o tratamento dos casos graves. Então isso também serve de alerta para a gente para poder ver como que será o comportamento da pandemia ainda no município ainda que os casos estejam aparentemente em declínio. Com relação ao efeito da estrutura etária a gente observa que a incidência no Rio de Janeiro exemplo de outros países como o México ela tem se dado em faixas etárias mais jovens então a incidência de casos ela é mais rejuvenescida do que dos casos que foram identificados na Europa e nos Estados Unidos por outro lado a mortalidade ela está bastante concentrada nas faixas etárias de maior longevidade e isso certamente está associado ao fato de que os idosos têm se mostrado como um grupo de maior vulnerabilidade e associado a isso a gente tem a questão das doenças crônicas que também tem se mostrado como uma questão importante para explicar os casos mais graves. Os estudos de tecnologia molecular e de microbiologia têm mostrado para a gente um pouco pelo mecanismo de ação do vírus de que ele não é necessariamente um vírus somente de ação respiratória ele tem uma ação mais sistêmica possivelmente endotelial e a gente tem diversas doenças crônicas que tem um fundo endotelial na sua patogênese então isso é um alerta para a gente importante porque a gente tem hoje no Brasil em torno de 57% dos idosos apresentando pelo menos duas condições crônicas então isso também é uma questão importante dado que a gente tem um município de uma população mais envelhecida isso também serve para a gente como um alerta com relação a desigualdade enturbana eu vou muito rapidamente passar aqui porque o Gabriel vai falar um pouco melhor sobre isso eu queria só mostrar o município do Rio para destacar para vocês a grande desigualdade que a gente tem com relação a incidência mortalidade por Covid na cidade do Rio de Janeiro esses mapas temáticos foram feitos no âmbito do projeto que eu tenho sobre Covid do Programa Inóvel queria agradecer ao João Roberto que é o consistente do projeto que fez os mapas e a gente destaca bem a diferença que a gente tem entre esse bolsão especialmente aqui da região 5.2 e 5.3 desculpa 5.1 e 5.3 para esse outro bolsão que a gente tem aqui que pega basicamente região 1.0 principalmente zona sul da cidade então a gente tem marcado a diferença entre essas regiões para a incidência e para a mortalidade e aí o que a gente fez aqui foi o seguinte a gente pegou a taxa de incidência e a taxa de mortalidade do município do Rio e comparou com cada bairro para poder ver o excesso de risco ou seja em quais lugares eu tenho uma taxa de incidência e taxa de mortalidade maior ou menor que o município do Rio e aí curiosamente a gente tem o excesso de risco para a incidência localizados são esses dois pontinhos vermelhos aqui é o bairro de bom sucesso e aqui é o bairro da Gávea agora para a mortalidade o excesso de risco ele fica concentrado também em bom sucesso e aqui é o bairro de São Cristóvão essa mortalidade ela está estimada por local de residência a gente sabe que tem muitos problemas com relação a supermeração de formação para a residência mas isso aqui mostra para a gente um pouco como é que estão concentrados esses óbitos e essa incidência dentro do espaço urbano do município do Rio e aqui a gente fez um exercício só para a taxa de incidência para mostrar como a gente consegue criar agrupamentos de bairros no município do Rio para poder explicar a incidência isso aqui a gente faz por uma técnica do geoprocessamento e aqui o que a gente vê é concentrado principalmente aqui na zona sul e nesse grande bairro aqui que é a Barra da Tijuca um grupo que a gente hoje chama de baixo baixo ou seja são municípios desculpa são bairros onde você tem hoje uma taxa uma alta incidência e eles são cercados de outros bairros que também tem alta incidência ao contrário desse agrupamento em vermelho eu tenho esse agrupamento em azul que mostra alguns bairros especificamente aqui da 5.1 e da 5.3 e 5.2 também que aqui tem campo grande onde eu tenho o que a gente chama de baixo baixo ou seja município desculpa bairros que tem uma baixa taxa de incidência cercado por outros bairros que também tem uma baixa taxa de incidência isso significa dizer que a gente tem uma agregação muito desigual para a incidência no município do Rio o município não é homogêneo com relação à disseminação do vírus mas vejam aqui por exemplo eu tenho a Barra da Tijuca a Barra da Tijuca ela meio que está no meio do caminho vamos dizer assim entre a Zona Sul e a Zona Oeste para a região 5.1, 5.2, 5.3 e a gente já tem acompanhado um pouco a evolução dos bairros e visto que a gente tem crescido tanto incidência quanto imortalidade nestes principais bairros dessas áreas de planejamento então Campo Grande Bangu Santa Cruz então este mapa aqui especificamente mostra que a gente tem essas zonas de agregação espacial acho que isso aqui é bastante dinâmico isso tende a mudar então a gente ainda tem uma grande quantidade de bairros aqui onde a gente ainda tem uma taxa de incidência baixa então a gente ainda não tem certeza se o vírus efetivamente não está circulando aqui ainda com força ou se é devido ao fato desta região aqui ter uma região menos abastecida de serviços de saúde do que é o restante do município e por conta disso a gente está tendo uma baixa quantidade de pessoas sendo testadas nessa região então é preciso que a gente tenha muita cautela a observar este grupo aqui em azul porque isso pode significar para a gente que a gente ainda tem uma área enorme de pessoas suscetíveis e uma área que a gente ainda concentra uma grande proporção de pessoas em extrema pobreza e por outro lado um lugar onde a gente também reconhece que tem comparado ao restante do município menor capacidade instalada o que significa dizer que é uma área que tem um potencial para ter casos graves sem grande dificuldade de entrada no serviço de saúde muito grande bom a gente fez também a título de exercício uma regressão espacial para poder comparar a taxa de incidência de mortalidade para esses bolsões o que a gente viu foi que quando eu tento ver a relação entre a taxa de incidência e em seguida vou mostrar a mortalidade e o índice de desenvolvimento social desses bairros o que a gente vê é que tem uma associação positiva então onde tem um maior desenvolvimento social hoje a gente tem conseguido identificar uma maior taxa de incidência e a gente também observa isso para a mortalidade só que a mortalidade ela tem um coeficiente mais fraco que é esse R² do que tem para a incidência não vou entrar muito em por menor da modelagem porque esse R² não significa dizer que esse modelo de mortalidade ele é pior preditor do que o de incidência mas é só para destacar para vocês que o modelo ele é bastante diferente então isso mostra para a gente que a incidência e a mortalidade por Covid no Rio do ponto de vista do fenômeno social eles são fenômenos diferentes então eles precisam ser tratados de forma diferente porque eles têm fatores muito distintos no que diz respeito ao potencial de disseminação e de agravamento da doença então algumas medidas sociais e políticas vão ter melhor resposta para a incidência e outras terão melhor resposta para a mortalidade eu preciso que a formulação de política pública esteja bastante atenta a isso e não considerar a mortalidade e a incidência como sendo a mesma coisa do ponto de vista da pandemia porque elas não são então é preciso estar muito atento a isso e aí eu vou passar então para o Gabriel só para a gente só com algumas questões para a gente poder pensar que é o que a gente vai enfrentar como pós-pandemia sobre o que é essa dita nova normalidade que a gente está vivendo então como que vai se dar resposta política a isso tudo a gente já tem identificado alguns países da Europa e a China já observou isso também uma nova onda da pandemia também é um comportamento esperado para situações como essa então há um preparo para essa próxima onda e de uma forma geral o que tem é que essa segunda onda ela costuma ser mais branda do que a primeira e ela também encontra nos lugares uma capacidade de resposta melhor porque os lugares já estão se preparando para isso então como é que a gente tem pensado o preparo para essa próxima onda no que diz respeito a aquisição de ventiladores o aumento do número de leitos de terapia intensiva a realização de rastreamento desses sintomáticos respiratórios aumenta a cobertura dos exames diagnósticos e como é que essa rede regional de atenção está se organizando para poder dar conta desses problemas principalmente por conta da média e alta complexidade e como que tem sido a questão da comunicação e saúde a gente viu na última semana diversas reportagens também divulgadas pela mídia sobre a falha nas medidas de distanciamento então vários lugares do Rio de Janeiro abarrotados de gente não são lugares necessariamente pobres são lugares de estratos de renda média e alta e aí hoje a psicologia tem discutido muito isso para falar o que eles chamam de efeito identificável da vítima verso morte estatística então a comunicação e saúde ela tem trabalhado muito na questão de mostrar aumento ou redução de casos e muitas vezes a população não se reconhece naqueles números ela só consegue aderir melhor às medidas de contenção quando elas conseguem ver pessoas próximas a ela que são acometidas pela doença ou que eventualmente morrem em decorrência do covid então essa é uma questão a ser trabalhada do ponto de vista da comunicação e saúde uma outra coisa é o que a psicologia tem chamado de viés do otimismo humano que é o fato de quando você apresenta cenários de melhora ou piora da situação de saúde o olho humano tende sempre a mirar na melhora então ele tende a achar que o problema é melhor do que ele é de fato e a questão que é a questão que sempre cerca a saúde pública que é pensar os cuidados críticos versus as medidas preventivas então é como se a gente estivesse falando neforicamente sobre estar numa guerra a gente tem que escolher entre comprar bombas para poder fazer ataque ou procurar abrigo para se defender da guerra então essas são as questões que eu acho que estão um pouco colocadas para a gente poder pensar junto na sequência da apresentação do Gabriel e que respondem talvez um pouco a necessidade de formulação de política hoje por parte do município e também por parte do Estado porque a gente não está falando de um município isolado a gente tem uma rede instituída de saúde que precisa ser pensada no conjunto bom é isso eu queria terminar então agradecendo ao grupo de pesquisa do CNPQ que é a Demografia e Saúde e Saúde e Sociedade ao projeto COVID-19 de Estratificação de Risco que é vinculado ao projeto Inova a ENSP pela oportunidade de participar dessa sessão virtual a escola Politécnica que é a minha unidade de origem em Amicic pelo trabalho incrível que está sendo feito pelo grupo do monitor COVID-19 então é isso obrigado bem queria começar agradecendo o convite especialmente ao Rafael para fazer essa apresentação compartilhar esse estudo aqui com vocês eu acho que complementa bem o que o Rafael colocou o que ele apresentou especialmente fazendo um gancho com a parte final das desigualdades diferenciais intraurbanos no município do Rio de Janeiro então coloquei nota porque inicialmente foi uma nota que eu escrevi sobre sobre esses pontos mas com enfoque metodológico discutindo indicadores de mortalidade como que a gente poderia mensurar melhor essas desigualdades intraurbanas especificamente por bairro no Rio de Janeiro então o principal objetivo é discutir esses indicadores de mortalidade por covid-19 para os bairros no município do Rio e aí eu queria colocar aqui essa nota técnica que eu tenho atualizado com alguma frequência e todos os códigos usados para os cálculos inclusive a nota em si está lá está tudo nesse repositório aí do GitHub então enfim eu achei também que seria interessante colocar esse link explicar um pouco o que é isso até porque temos estudantes de pós-graduação jovens pesquisadores que podem se interessar então está tudo aí tanto essa a nota quanto os códigos que foram usados para a replicabilidade então em teoria qualquer pessoa pode entrar lá com um clique fiz no R mas com um clique consegue rodar tudo e replicar todos os resultados e ela faz o link direto do site do IBGE do site do painel COVID do município enfim então as pessoas podem replicar esse estudo replicar esse resultado mas também usar o arcabouço que já está montado para dar continuidade e fazer outros trabalhos usando esses mesmos dados então enfim é importante e aí eu fico aberto ao final se quiserem fazer perguntas específicas sobre isso ou depois também quiser contactar fique à vontade mas acho que é uma forma interessante da gente avançar para não ter que fazer o retrabalho de ler enfim às vezes um trabalho meio chato de organizar os dados enfim essa parte mais básica já está quem quiser dar seguimento fazer outras análises já está a essência já está lá então a principal motivação desse trabalho foi eu coloco aqui alguns exemplos de manchetes de jornal que eu vi que enfim que eu achei que seria interessante investigar melhor por exemplo essas duas aqui alta de casos Copacabana em Campo Grande parece ignorar a realidade tem toda uma reportagem discutindo porque Copacabana em Campo Grande tinha muitos óbitos enfim e aí depois também nessa outra reportagem fala Copacabana o bairro com mais mortes então essa coisa do uso e a gente vê isso muito comparando ah Brasil aqui em Ju sei lá quantas mil mortes maior do que a Itália passou a China enfim a gente usa esses números absolutos de óbitos é relevante para alguns casos obviamente cada óbito é uma pessoa que se perde uma família enfim mas eu acho que para calcular indicador de mortalidade a gente tem que qualificar melhor esses indicadores entender melhor do que a gente está falando até principalmente quando a gente está fazendo comparações regionais ou grupos socioeconômicos então por exemplo por que que bairros como Copacabana e Campo Grande estão entre o que eles presentam maior número absoluto de óbitos então será que é porque a mortalidade nesses bairros é mais alta do que em outros bairros ou esses são os bairros mais populosos então a gente esperaria ter mais óbitos em número absoluto em bairros mais populosos ou ainda se tem uma maior concentração de idosos em seus populações a gente espera o número maior de óbitos o que também o Rafael colocou e que está bem enfim está consensuado na literatura de que tanto com a mortalidade geral quanto com a mortalidade por covid isso acontece os óbitos estão concentrados nas idades mais avançadas se você olhar a curva de distribuição absoluta de óbitos independente da causa claro não sei por causas externas acidentes violentos óbitos violentos mas em geral estão concentrados em idades mais avançadas então aí também a gente tem que qualificar isso comparativamente com o total de óbitos então como fonte de dados como eu falei é o painel de covid-19 já tiveram várias discussões sobre esse painel forma de apresentar os dados agora recentemente teve outra que mudaram antes estava ranqueado pelo total de óbitos agora está ranqueado por ordem alfabética e aí fica mais difícil de achar o bairro de comparar enfim aí sempre sai uma manchete no jornal estão tentando esconder os dados a gente nunca sabe o que está por trás se é realmente melhoria da forma de apresentar ou se tem alguma mas o importante aqui pelo menos para esse trabalho é que os microdados nunca sempre estiveram lá com exceção de acho que poucos dias que fizeram manutenção então isso é que é interessante os microdados estão lá com um nível de treinamento impressionante dados para o indivíduo vou mostrar um exemplo aqui que é muito útil para fazer esse tipo de análise e outros tipos de análise então acho que se a gente tivesse mais isso se todo município se a gente tivesse mais estruturado esses microdados na forma como está para o Rio acho que a gente estaria avançando até mais no entendimento da pandemia e aí isso são os dados de óbito de casos do painel covid do município e para o denominador da população exposta ao risco usei os censos dois mil e dois mil e dez do IBGE e para de certa forma atualizar esses esses dados que já tem dez anos que o último censo foi feito eu usei a projeção da população ela é só feita por estado mas é possível de certa forma fazer algumas estimativas para o nível mais desagregado combinando essas duas essas duas fontes então aqui é só uma ilustração de como que esse dado é apresentado nesses microdados aqui são algumas linhas só para ilustrar então tem a a data de notificação data de início dos sintomas os óbitos a região de os bairros a região de área de planejamento o sexo o grupo etário se é óbito ou o caso confirmado recuperado enfim isso está aqui nesse caso da mortalidade está selecionado só óbitos a data do óbito coro raça essa data do óbito coro raça é relativamente recente acho que umas duas ou três semanas que foi incluída aí são informações relevantes também que é possível fazer análise sobre esses dados a data de atualização então por exemplo coro raça a gente pode discutir no deixar para para o debate quem tiver algum interesse tem vários vários problemas eu acho que é muito problemático essa análise por coro raça apesar de ser extremamente relevante mas aqui a gente vê por exemplo um dos problemas é que tem um percentual de ignorado muito grande acho que quase metade dos coro raça são ignoradas e além disso tem vários outros problemas de consistência de numerador e denominador se quiser a gente pode discutir deixar para o debate mas de toda forma é importante que isso esteja aqui até para indicar por exemplo que tem muito muito ignorado para a gente tentar melhorar essa informação e a data da atualização então isso aqui a última data foi ontem à noite então isso que eu falei por estar nesse modelo lá no R tanto essa apresentação quanto a nota é muito fácil atualizar então o que eu estou apresentando aqui são dados atualizados ontem à noite então todo todo o resto está sendo apresentado quem tiver interesse pode usar esses dados lá também que vão estar atualizados porque ele é diretamente nos microdados do painel então aqui está ranqueado só os bairros com maior número de óbitos aí Campo Grande Bangu Realengo Copacabana Santa Cruz enfim a primeira vista de a gente analisar só esses dados a gente pode ver tem muitos óbitos em Campo Grande Bangu mas enfim por quê? aquela pergunta que eu coloquei no início são bairros populosos então a gente tem que qualificar melhor esses indicadores e para isso tive que fazer aí vem as dificuldades por exemplo a gente não tem estimativa de população para bairro para 2020 por exemplo então o que eu fiz foi fazer estimar essas populações por bairro usando a tendência de crescimento de 2000 e 2010 dos bairros e usando a projeção do estado no método a IBI que é o método que o IBGE usa para fazer estimativa populacional para município ele pode ser replicado para bairro também então pelo menos já tem aqui um denominador dessas taxas desses bairros estimativas de população por bairro de 2020 e aí enfim a gente pode avançar e calcular taxas brutas de mortalidade que é basicamente o numerador é o número de óbitos e o denominador é a população sob risco população total aí a gente já vê que para ponderar pela população então a gente já vê que muda bastante o panorama então Copacabana por exemplo tem o número de óbitos alto aí quando você está lá entre os primeiros quando você pondera pela população divide calcula taxa bruta que é os óbitos pela população a gente vê que enfim não está lá no início do ranking já diminui um pouco tem outros bairros menos populosos que estão à frente mas de toda forma Copacabana está entre os 20 aqui aí por exemplo Campo Grande já não entra aqui mais tem o maior número absoluto de óbitos mas tem a população de mais de 300 mil habitantes então a taxa bruta não é tão alta aí aparecem bairros por exemplo como bom sucesso tem 102 óbitos que é um número alto de óbitos número absoluto de óbitos mas para uma população para um bairro de condições estimativas de população de 18 mil pessoas somente é uma taxa altíssima e aí enfim aí a gente pode também como o Rafael pontuou tem várias limitações desses dados a gente não sabe exatamente tem essa desconexão também entre numerador e denominador o denominador aqui é a população recenseada nesses bairros que moram nesses bairros extrapolada estimada enfim já tem limitações aí e a gente não sabe exatamente quem são como que esses bairros são declarados na declaração de óbito nesse caso então tem essa desconexão mas de toda forma acho que dá um panorama interessante a gente vê que muda o cenário só de fazer essa ponderação pela população já muda então já tem bairros bom sucesso jacaré aí tem problema também com os números pequenos bairros pequenos com nove óbitos pode dar uma taxa alta mas tem uma flutuação aleatória muito alta também mas São Cristóvão são aqueles bairros que o Rafael bom sucesso São Cristóvão que o Rafael mostrou também na apresentação dele enfim então esse simples fato de considerar a população já muda um pouco o panorama além disso os diferenciais de mortalidade são muito altos por idade e as populações são muito diferentes a estrutura populacional dos bairros é muito diferente então tem bairros muito mais velhos tem bairros muito mais jovens então a gente tem que também considerar esses essa questão então a gente pode por exemplo calcular taxa específica de mortalidade são taxas de mortalidade por grupo etário aí outra limitação dos dados a gente não tem essa estimativa por grupo etário o que eu fiz foi nesse primeiro exercício nesse ponto é possível avançar metodologicamente foi pegar os totais populacionais estimados que são mais confiáveis para 2020 e usar a estrutura etária de 2010 assumindo que não muda tanto a estrutura etária de 2010 para 2020 em 10 anos quando a gente está fazendo essa análise comparativa relativa enfim não é tão ruim assim mas de toda forma é possível avançar nessas estimativas para as estimativas melhores mesmo por grupo etário de toda forma esse é um indicador o óbito dividido pela população por grupo por grupo etário e aí a gente vê esse é um em escala logaritmo as taxas específicas de mortalidade para o município todo é mais parecido com a curva de mortalidade total ela enfim é baixa aqui e sobe exponencialmente ela crescer linearmente nessa escala logaritmo isso significa que ela só cresce exponencialmente e é isso um pouco do que a gente vê na mortalidade total até um crescimento maior indicando que parece até mais jovem essa mortalidade por covid do que a mortalidade geral mas enfim amanhã é possível investigar mais avançar mais nisso mas não tem indício de que a mortalidade as taxas de mortalidade são maiores entre os idosos do que entre os jovens comparativamente a mortalidade total e aí a gente pode fazer essa mesma taxa calcular taxas específicas por idade e por bairros então por exemplo aqui é só ilustrativo de Copacabana e Rocinha aí já não está mais na escala logarítmica mas pegando as taxas específicas de dois bairros selecionados só para ilustrar a gente vê que a taxa de mortalidade na Rocinha é maior em todos os grupos etários do que em Copacabana então entre os idosos ela é o dobro aqui também é o dobro então em geral a taxa da Rocinha é o dobro da taxa de Copacabana em todos os grupos etários mas a taxa total quando a gente olha lá total a Rocinha nem aparece lá então assim a taxa bruta de mortalidade é maior em Copacabana do que na Rocinha mas a taxa da Rocinha é maior em todos os grupos etários então assim tem aparentemente um paradoxo que enfim na demografia isso é comum o que que explica isso é a estrutura etária muito diferencial então mesmo a Rocinha tendo mortalidade maior em todos os grupos etários como ela tem estrutura muito mais jovem do que em Copacabana acaba que quando você calcula a taxa total ela inverte parece que a mortalidade na Rocinha é maior menor do que em Copacabana então isso é só para ilustrar que a gente tem que considerar também a estrutura etária das populações quando faz essa análise de mortalidade e para isso a gente consegue fazer essa padronização calcular taxas brutas de mortalidade padronizadas que de certa forma a gente que ela tenta a taxa específica de mortalidade por idade eu voltei o slide aqui é ótima para fazer essa comparação mas ela tem uma limitação que ela você precisa fazer comparação de vários pontos então aqui eu estou comparando dois bairros para comparar mais de cem bairros que é muito difícil então é preciso calcular um indicador sintético que de certa forma resuma a experiência de mortalidade considerando a estrutura etária da população então é isso que a taxa de mortalidade padronizada faz você eleciona uma estrutura etária padrão nesse caso de Copacabana poderia ser qualquer outra e assume que cada região tem a estrutura etária daquela padrão e multiplica pelas taxas específicas observadas naquela naquele bairro no caso então em essência é um indicador síntese da mortalidade considerando todos os grupos etários mas que leva em consideração diferenciais nas estruturas etárias então esse indicador é no meu entender melhor para fins comparativos como o que a gente está querendo fazer aqui enfim isso é essencialmente o que eu acabei de falar então quando a gente faz isso aí o panorama muda de novo então aí Copacabana que é um bairro envelhecido já some desses top 20 aqui e Rocinha aparece então a Rocinha enfim eu estou falando Rocinha e Copacabana só porque eu já mostrei aquele gráfico fica mais acho que mais ilustrativo mas a gente poderia pegar por exemplo Cidade de Deus que é a mesma coisa ou mesmo São Cristóvão Bom Sucesso enfim Bom Sucesso já era alto lá aí quando você padroniza fica mais alta ainda a taxa mas por exemplo Cidade de Deus nem aparecia nas taxas mais altas nas taxas brutas mais altas então por exemplo Cidade de Deus Rocinha não aparece lá naquele naquela tabela que eu mostrei não aparece naquele gráfico que o Rafael mostrou por exemplo então de taxas de taxas brutas que a grande vantagem dele é que é muito mais fácil de ser calculado enfim não precisa da estrutura etária por outro lado tem essa limitação importante que não leva em consideração a estrutura etária então enfim eu acho que a partir do momento que você faz a padronização e aí as desigualdades aí começam a aparecer esses bairros que são efetivamente os bairros mais mais pobres boa parte dos bairros são bairros que tem é boa parte ou o bairro inteiro é favela ou boa parte do bairro são então a gente vê que aí aparecem mesmo as desigualdades maiores até porque são bairros mais jovens que aparenta não ter uma mortalidade muito grande justamente porque são bairros mais jovens e tem esse efeito da estrutura etária que a mortalidade é maior nas idades mais avançadas e aí outro esse nem tá lá na nota eu fiz pra agora pra esse antes de eu passar isso um ponto que o Rafael também colocou no final acho que é importante pra discussão isso aqui quando a gente fala da mortalidade a gente não sabe a mortalidade por bairro vamos pegar por exemplo o Bom Sucesso ou São Cristóvão esses bairros que estão aqui tem alta mortalidade por covid aí a gente não sabe se é porque a transmissibilidade é mais alta do que em outros bairros ou se a taxa de a transmissibilidade a taxa de contágio é parecida com outros bairros só que a mortalidade daquelas pessoas que se infectam nesses bairros é maior do que Copacabana ou bairros mais mais ricos por exemplo essa é uma pergunta fundamental como o Rafael colocou pra pra políticas pra políticas de saúde pública pra atacar a pandemia mas com esse resultado a gente não sabe a gente não consegue responder mas enfim a gente tem indícios que a mortalidade mais alta aparentemente são as duas coisas não sei pode ser que sejam as duas coisas nesses bairros tem uma transmissibilidade alta e a mortalidade daqueles que são infectados é maior também mas a gente não consegue separar esses dois esses dois componentes e aí uma forma como a gente conseguiria pegar essa taxa a taxa de letalidade que seria quantos quantos por cento das pessoas que morrem daqueles que que se infectam aí aqui enfim tem tanto problema nesse indicador que é também difícil fazer análise sobre isso então aqui por exemplo a gente só consegue calcular a taxa de letalidade dos casos observados e se a gente tem muita subnotificação de casos de casos principalmente se ela é maior do que de óbitos o que é de se esperar dificulta muito essa análise se a gente põe por exemplo o complexo do alemão o número de óbitos já é baixo mas o número de casos é mais baixo ainda então dá uma taxa de letalidade de 41% 20% então assim essas taxas são absurdas e a gente não acredita que seja tão alta assim não é não significa que 20% das pessoas que se contaminam que se infectam morrem mas aparentemente tem uma subnotificação de casos então isso aqui pode indicar as duas coisas também ou uma subnotificação absurda de casos nessas regiões nesses bairros ou realmente que a mortalidade é mais alta a taxa de letalidade efetiva é mais alta nesses bairros ou de novo as duas coisas que é que é possível mas enfim eu coloquei aqui como um indicador mas a gente tem que ler com cuidado também esse indicador que ele pode indicar alta subnotificação de casos também e o que a gente esperaria é que essa taxa de letalidade se a gente conseguisse medir todos os casos era em torno de 1% então ver taxas em torno de 20% é muito maior do que o que a gente esperaria e aí uma comparação de indicadores de bairros alguns bairros selecionados só para a gente entender ilustrar um pouco o que eu estou falando a gente pode pegar de novo Rocinha e Cidade de Deus se a gente pegar a taxa bruta Rocinha e Copacabana é 74 a taxa bruta na Rocinha que é o número de óbitos dividido pela população em Copacabana é 172 então se a gente usasse só esse indicador diria que Copacabana tem uma taxa de mortalidade mais do que o dobro da Rocinha aí quando a gente padroniza isso inverte da Rocinha que é o dobro da taxa de Copacabana então a diferença é gritante então por isso que já é importante acho que já é importante fazer análise por estrutura etária mas quando a gente está comparando regiões com estrutura etária tão distintas eu acho que é mais importante ainda então aí enfim tem alguns a gente poderia ficar aqui vários pelo menos alguns minutos olhando esse esses bairros aqui tentando analisar então por exemplo Bangu Bangu é um caso Campo Grande tem um alto número de óbitos mas uma taxa bruta mesmo padronizada não tão alta assim agora Bangu já é tem um número absoluto de óbitos alto quando faz a taxa bruta também relativamente alto e padronizado também um pouco enfim e por aí vai e aí tem a coisa do complexo do alemão que é baixíssima mesmo quando a gente padroniza é uma taxa muito baixa que também a gente não aí pode ter a coisa da notificação onde que são notificados pode ser que por exemplo o bom sucesso está sobreestimado aqui que parte dos óbitos e casos do complexo do alemão são notificados como bom sucesso então de certa forma compensaria isso como sucesso não seria tão alto e complexo do alemão não seria tão baixo enfim mas eu acho que dá um panorama interessante a gente tem que acreditar que pelo menos boa parte desses casos e óbitos notificados são notificados efetivamente no local o bairro de residência das pessoas mas enfim tem que ter em consideração essas limitações e aqui são só alguns mapas desses indicadores que eu falei para a gente ver como que muda o da pandemia principalmente da mortalidade quando a gente faz essas comparações então aqui o número total de óbitos que é o que está lá por exemplo no painel da prefeitura pelo menos estava é um mapa que fica mais escuro onde tem mais óbitos que é importante também enfim tem sua finalidade é importante você saber onde que o número absoluto para saber questão de leitos hospitalares enfim hospitais na proximidade enfim tem seus usos eu acho que é não significa que não serve para nada mas a gente para calcular nível de mortalidade que eu acho que enfim a gente tem que refinar melhor mas enfim está concentrado aqui na zona na zona oeste que é são os bairros mais populosos e aí quando a gente divide isso aqui é essencialmente o que o acho que o Rafael apresentou aí a gente já muda um pouco quando faz pela população já muda o o panorama aí a gente já viu um deslocamento já não está mais concentrado aqui está concentrado em algumas áreas aqui aquela área do sucesso maré complexo do alemão aqui também e aí o próximo é a padronizada a gente vê que muda mais ainda então se a gente pegar por exemplo só aqui na zona sul essa aqui é a taxa sem padronizar a gente tem que a mortalidade maior aqui é enfim Copacabana está aqui aí quando a gente muda padroniza pela estrutura tá aí já aparece Rocinha Rocinha Vidigal e aqui são só com os rótulos de alguns bairros com maior mortalidade é o mesmo gráfico anterior com maior mortalidade aí a gente vê Rocinha Cidade de Deus essa região que quase todos os bairros é bom sucesso Maré Ramos Benfica São Cristóvão enfim Manguinhos aqui todos estão entre os bairros com maior mortalidade né então mesmo se tiver toda a invasão de óbitos em bairros vizinhos essa região toda que parece ter ela toda alta mortalidade né aqui também Gardenia Azul Cidade de Deus Itaiangá enfim então só para para concluir eu acho que esse é um ponto aí tem uma ilustração para o município do Rio mas eu acho que vale também para outras comparações comparação entre estados entre países a gente tem que pensar em indicadores mais refinados que são capazes de informar melhor sobre os níveis de mortalidade né comparando religiões ou grupos populacionais se a gente quiser fazer essa mesma análise por coro raça ou enfim educação a gente está mais longe de fazer isso mas enfim a gente tem que considerar esses pontos também isso é o que eu já falei e aí algumas limitações que eu já pontuei também mas ao longo da minha apresentação mas eu vou reforçar aqui as estimativas populacionais né os dados estão desatualizados enfim é possível fazer estimativas é possível aprimorar o que eu fiz até o momento mas é uma limitação porque o último dado que a gente tem é de 2010 a inconsistência de numerador e denominador nas taxas isso eu falei bastante também a gente não sabe enfim o denominador é o bairro declarado no censo os moradores no censo o numerador é onde foi declarado em algum momento na certidão de óbito por exemplo os números por óbitos parecem subestimados né então a gente ainda teria seria os números talvez a mortalidade seja ainda maior do que só os confirmados por covid tem uma série de estudos que já mostram isso então talvez seria interessante fazer aprofundar também não fazer só os óbitos confirmados por covid mas pensar em outras formas de se aprofundar por excesso de mortes por exemplo além disso do número total ser subestimado tem até coloquei um link numa reportagem aqui que é possível que essa subestimação seja também desigual então além de ser subestimado para o conjunto da população ela ainda mais subestimado nas áreas mais pobres como nas favelas e aí eu acho que o último ponto que eu tinha para colocar é que isso é de um ponto específico no tempo no caso ontem os casos confirmados até ontem então as áreas estão em diferentes estágios da epidemia então enfim seria interessante fazer alguns tipos de análises também considerando a evolução temporal do número de óbitos que é possível também então essas análises transversais tem essa limitação capta o número de óbitos desde o início da epidemia até ontem registrados até ontem então enfim então é isso fico aberto a perguntas comentários estou à disposição e aí tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto